Música Outubro, mês de Oktoberfest, mas este ano com um adicional muito especial. A festa brasileira, que é a maior da América Latina, participou de um intercâmbio com a maior festa da América do Norte. Ambas só ficam atrás, em grandeza e representatividade, da festa mãe em Munique. Está começando uma troca de experiências histórica, dados técnicos e administrativos, pesquisa cultural, consolidação da nossa Oktoberfest no cenário internacional. A Oktoberfest canadense acontece em duas cidades, Kirchner e Waterloo, que ficam bem pertinho de Toronto. São duas cidades de colonização alemã, assim como a nossa. Lá, a abertura é feita em praça pública. Primeiro na cidade de Waterloo, com apresentações. E um lanche distribuído para os presentes e preparado por voluntários. No dia seguinte, a abertura oficial é na frente da Prefeitura de Kirchner. Muitas apresentações folclóricas, brincadeiras e a sangria do primeiro barril. No Canadá, a Oktoberfest acontece em 17 clubes, divididos entre as duas cidades. E as autoridades vão de clube em clube para fazer a abertura. Tudo com muita animação. Alguns clubes são bem peculiares. Neste aqui tem um esqui, que vira jogo de Oktoberfest. Este outro tem um touro mecânico no meio do bar. Do lado de fora deste, o pessoal pratica arco e flecha. E Blumenau entrou nessa jogada. Gostei, gostei. Tu quase conseguindo. Apesar das pequenas diferenças, a alegria da Oktoberfest é a mesma. Outra marca forte da Oktoberfest do Canadá é a confraternização. A estrutura da festa é diferente da nossa. Pois lá os voluntários que organizam a festa. E eles se reúnem o tempo todo. Em cafés da manhã, augustos e jantares. E fazem de tudo para agradar os visitantes. Eles estão sendo extremamente hospitaleiros conosco. Inclusive, já tem um traje típico novo. O pessoal daqui já resolveu me dar um traje típico. Porque aqui, como eles falam, todo mundo é família. Então todo mundo é comunidade, todo mundo é muito alegre, se gostam. Então eu já recebi um presente deles, da organização, que eu recebi com tanto carinho. É um traje típico canadense, baseado na cultura alemã. Receptividade também da mídia canadense. A nossa rainha foi entrevistada por um dos maiores canais de TV do Canadá. Valeu muita pena. Divulgação e aprendizado em uma iniciativa interessante por parte dos organizadores. Os ônibus são gratuitos durante as noites de festa. E ainda tem um amigo da vez, que não bebe para poder levar o carro. E como recompensa, ganha refrigerantes a noite toda. Nós temos nossos buses disponíveis, nós temos taxis disponíveis. E nós fortemente acuramos a gente a ter um traje típico designado. Então que uma pessoa, você sabe, bebe a água e a outra pessoa pode ter um bom tempo. E só para garantir que tudo está feito de forma segura. Além disso, a nossa polícia regional vai estar lá em força completa. Para garantir que qualquer traje típico seja acertado. Então é um deterrento pesado para as pessoas fazerem qualquer coisa assim. É completamente inacentável. Se a festa deles recebe anualmente 700 mil pessoas, é no desfile que esta vultuosidade se confirma. São 150 atrações e um público estimado de 150 mil pessoas. O desfile é televisionado para todo o Canadá. São quase 2 milhões de espectadores. No desfile deles, que é um pouco de Octoberfest, um pouco de ação de graças, que é uma das datas mais importantes do calendário canadense, muitos grupos folclóricos, bandeiras, bandas e carros que lembram a Oktoberfest. Mas também tanques de guerra, carro de bombeiros e outras atrações bem diferentes. E olha só quem foi destaque do desfile deste ano. Está muito legal, está muito emocionante, pessoal muito receptivo. Muitas ideias que podem melhorar ainda mais a nossa festa foram observadas lá. Com certeza vai qualificar muito mais a nossa festa. São pequenos detalhes que às vezes a gente não percebe. Então vai fazer algo muito maior e algo muito mais bonito. Agora é hora de demonstrar aos canadenses o que a nossa festa tem de melhor. No primeiro dia, um tour por Blumenau mostrou aos nossos visitantes os principais pontos turísticos e históricos da nossa cidade. Prefeitura, museus, igrejas, um almoço na curva do rio e uma cervejaria artesanal não poderiam faltar. Uma paradinha na loja de trajes típicos e um presente mais que especial para a Miss Oktoberfest do Canadá. Também uma visita à Ville Topapo, o bairro mais alemão de Blumenau. E para finalizar, uma visita à fábrica de cristais que encantou nossos visitantes. Também estava na agenda visitar escolas da cidade. Eles foram muito bem recebidos com apresentações artísticas e uma conversa animada em sala de aula com os alunos. Aqui, a Miss Oktoberfest do Canadá recebeu homenagens dos alunos e junto com a nossa rainha conversaram com os pequenos. E todos dançaram a Chick and Dance, que é a música que mais faz sucesso na Oktoberfest deles. Mas foi nos pavilhões que os canadenses se impressionaram. A Miss Oktoberfest, Lindsay, fez sucesso por onde passou. Foram fotos, mais fotos, muitas fotos. Foram muitas participações nos palcos da festa e ela até foi convidada a dançar a nossa dança da marreca. E se lá eles têm jogos de Oktoberfest, como o Ski, aqui nós temos Shopping Metro. E é claro, não poderíamos deixar de convidar a Miss Oktoberfest Canadá para participar. E se eles têm arco e flecha, aqui nós temos Tiro e ainda o concurso de Lenhador. A chuva atrapalhou um pouquinho o primeiro desfile dos canadenses, que teve que ser transferido para dentro dos pavilhões da Oktoberfest. Mas no sábado, toda a alegria e todo o colorido tradicional dos nossos desfiles. Os canadenses puderam sentir toda a energia do público na Rua 15 de Novembro. O Parade no Brasil é incrível. As pessoas são tão energéticas e vivas. É muito maravilhoso estar aqui. A história alemã, a cultura, as pessoas, os sorrisos, é muito maravilhoso. Tem tanta energia, tantos flores maravilhosos, todos estão tão animados, estão tendo muito divertido. Todos estão tão bem-vindos e eu estou muito feliz de estar aqui. A festa hoje, ela está preparada para receber turistas do mundo inteiro. Eu acho que um bom caminho é essa troca de experiências com o Canadá e também com o Munique. Festa, alegria, aprendizado. Além da vasta troca de informações técnicas e administrativas entre as organizações dos dois países e a parceria comercial que se estabeleceu entre elas, podemos observar com este intercâmbio a valorização da cultura germânica tão similar à nossa, do outro lado do planeta. E ainda entendemos o nosso papel enquanto mantenedores de nossa raiz. Que venham muito mais festas como essa. Cada vez melhor, cada vez mais. Oktoberfest. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma